Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer aqui uma análise de material que eu encontrei no Mercado Livre, uma aquarela de 48 cores da marca Renard. Ela tem um custo bem acessível em vista da quantidade de cores que ela possui, só que no entanto eu tive um pouco de dificuldade de encontrar informações na internet a respeito da qualidade desse material. Então eu decidi trazer aqui para o canal e fazer uma análise mais completa e detalhada para trazer para vocês. A respeito da caixa vieram um estojo de metal e também um encarte para a gente poder fazer os swats, dizendo aquarela premium, estojo metálico de 48 cores. No entanto, nenhuma informação a respeito de se esse material é para estudantes ou profissional. Siga aí no canal, em breve eu trarei um review completo com um colorido para vocês. Valeu pessoal!